Felismo vencerá, Felismo ganhará, Na luta pela liberdade, Felismo triunfará, mi'miviren será! La Luta pela liberdade, Felismo ancidade,la Luta pela liberdade e manifestidade em prospects. Mobilização dos Jogos para o comportamento responsável durante as medidas de proteção do novo coronavírus 29 e distanciamento social. Participação nas jornadas de lhe festa na Vila C. Realização de 12 encontros aparecendo alunos nas escolas para a sensibilização dos Jogos para o uso correto das Mastas. Sensibilização dos Jogos para a prestação de solidariedade aos outros irmãos de casa de casa. Participação na analisação dirigida pelo camarada Mastro Manoel Papão à Administratura do Distrito do Amor. Mobilização de apoio de máscara e sabão para a proteção do novo coronavírus. Mobilização e sensibilização dos Jogos para o desempenho militar obrigatório. Participação e celebração do Guedes Nacional de Ajusta em Tudo. Participação do Governo da UJTL na formação do protocolo na Amador. Área da gestação financeira. O processo de pagamento de potes ainda constitui um grande desafio para a UJTL e ao longo do período de análise foram apresentados nos seguintes resultados. Camarados, gostávamos, desde que não achámos importante incluir o meu tratamento, mas o que importa é dizer o seguinte. Há problemas certos de pagamento, de potes, das aulas para patrimonialmente, que torna-nos difícil fazer alguma coisa. Hoje nós todos temos acesso a outra coisa devido a insuficiência dos valores da intervenção. Se nós possamos apagar as cotas, todos nós aqui presentes, isso é garantido com que a UJTL me funcione melhor. A UJTL tem dificuldade até de seguir, de sair de um ponto para o outro. Mesmo para sair do distrito, para apagar, a liberta, o pessoal também é desculpa hoje. Não conseguimos. Temos que mexer os nossos gols. Se não mexer os nossos gols, temos que sair, temos que bater o ponto. Onde nós somos jovens? Somam apenas 12 milificais. 12 milificais, só... 12 milificais. Nós temos um espadácio, nós temos aqui 12 milificais. A nossa caverna, que pode nos convencer, é uma caverna muito obrigada. Apelhá-nos a todos os camaradas aqui, lá temos, as corpos. Muito obrigado. Mudoização de 6 caixas de sabão bingo, que corresponde 2.400. Mudoização de... Oiê! Oiê! A juventude! Seja com a depressão! Seja com a depressão! Seja com a depressão! Sempre seremos... Soldado de 5 de escândalo! Soldado de 5 de escândalo! Soldado de 5 de escândalo! Vamos contar minutos. Obrigado, senhora. Meu nome é Doutor Santos Costa, candidato ao cargo de Secretário de Cidade da OJN. Venho diante desse comitê, pedir o vosso total apoio. Sei que já tenho uma pequena responsabilidade, porque já experimentei a política, já fui ensinado um pouco e queria enriquecer mais. Neste caso, peço mais um pouco da vossa confiança para podermos implementar aquilo que são os nossos planos da nossa governação ou da nossa liderança. O primeiro mandato foi apenas de busca de experiência e aprendermos as dificuldades de cada zona. Mas neste momento, desejamos cumprir com aquilo que é o nosso plano. Não estou sozinho, sempre o secretário, quando vai numa luta, apresenta a sua lista, mas não é neste momento, que dá nível. Mas eu venho pedir mais uma vez a vossa confiança, para eu poder trabalhar convosco como Secretário de Estado da OJN e aceito também. E fale, 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 fale são coisas normais. Entrego a minha cabeça para os camaradas que puderem bater-me sempre que for necessário. É a correspondência e a nossa escolha. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aos 20 dias do mês de dezembro de 2021, na sala de sessões, na sala de sessões, na sala de sessões do governo distrital de Macudi, província de Macuto, garante e camarada Bernardo Fernando Chondo, secretário do Comitê Distrital da Organização de Mobilização e Propaganda de Organizações Sociais, mandatado pelo secretariado do Comitê Distrital do Partido Ferlimo para presidir o alto soleno, são conferidos poderes e gerentes ao cargo de secretário distrital da UJM, ao camarada Domingos Santos Coça, aleito na 5ª Conferência Distrital. Para postar como documento oficial, que exprime a veracidade do alto de concessão de poderes, presenciado pelos membros do Comitê Distrital do quadro da UJM, foi elaborado o presente termo, lido em voz alta, conferido devidamente assinado, pelos camaradas, secretário distrital eleito, na qualidade, secretário distrital eleito, na qualidade, dino do relator, o secretário eleito, mandatário da FEDEMO. A declaração, com permissão, de honra, eu, o membro que está em Escoça, juros do minho honra, servir realmente ao UJM e ao Partido Frelino, dedicar todas minhas energias, à causa da nossa organização. 20 e 12 de 2021. Obrigado. 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 Muito obrigada, que te deu a este Secretariado. Queremos, através desta nossa intervenção, pedirmos o vosso total apoio. E dizer que, juntos, podemos vencer qualquer batalha, sobretudo aos membros do Comitê Estratal Cessante. Pedimos a vossa total congrução, quando nós vamos a pedir o vosso apoio. Mesmo que verifiquem alguma anomalia, não nos deixem de fora, não nos deixem entrar na mata. Pedimos que aproximem, camaradas secretários, estão a perder o foco daquilo que é o vosso objetivo. Reconhecemos que não é fácil trabalhar sem nenhum fundo lucrativo. Sim, é cansativo. Mas, com o vosso total apoio, camaradas, prometemos que isto vai dar certo. Vai ser muito fácil. Agradecemos a todos, a todos os camaradas, que não mediram os seus esforços para a realização desta conferência. Queria, endereçar aos nossos agradecimentos especiais, mas muito mesmo especiais, ao nosso Governo de Estratal, na pessoa do Comandante de Estrador, camarada Lázaro Manuel de Bambam, que, junto, fez de tudo para que esta conferência não falhasse, dispensou o seu dia para poder assistir a nossa conferência. Obrigado, camarada Lázaro Manuel de Bambam. Obrigado, Governo de Estratal, e não nos deixem de fora. E sempre que pedirmos licença, rápido nos acordem. Aos camaradas confiados para o cargo do Banco Secretariado, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Não é fácil, mas é possível. Entrei na política, sobretudo nestas coisas de liderança, ainda era muito menino. Mas acreditem, camaradas, estou aprendendo cada dia que passa. Mas ainda pretendo aprender cada vez mais, com o vosso apoio. Vossos concílios, camaradas-membros do Comitê e camaradas-membros 60, pedimos que o vosso total apoio. Caralhada, Presidente, muito obrigado. Obrigado senhoras e senhores. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença a todos vocês pela paciência. Já são 21h15. E estamos aqui ainda. para abenizar o camarada de estado eleito para abenizar o camarada candidato que tornou esta sessão democrática e houve debate aquele que não fala é cobarde fica nas suas costas não te enfrenta, não te diz aquelas críticas que eu vejo aqui deve ter sido uma escola para liberar não agora começar a dizer que ah, você não me queria, você não me criticou não, não, não nós aqui não estamos em casa dos Domingos nem em casa do Lázaro nem em casa da Chica nem em casa da Nara estamos no partido aqui então, vamos debater para construir não vamos debater para construir é para construir um aspecto importante o que eu quero pedir ao secretário eu não tenho algum comportamento aqui não foi 100% um jovem do JN então, é preciso depois das festas fazer um trabalho biológico palestras chamar os camaradas que sabem o que é o Felipe nem sou eu mas eu sou muito novo também a camarada de conspireza o ser jovem da JN vai comer na igreja há salário na igreja? não na igreja o padre anda de nada a BIP te ligar para ser BIP não você já sabe ao domingo eu já vou à igreja ou às sete ou às dez vou para a igreja não manda uma BIP não manda um provocatório então dia 3 de fevereiro você tem que ser chamado pela praça? não não dia 7 de fevereiro temos que te chamar? não você já sabe e chega cedo ajuda você é jovem meu irmão tem que varrer ah mas hoje me pinta bem até vais pintar melhor quando tiver limpo o seu sítio o seu bairro a sua rua é ou não é? então precisamos estar mais unidos muito mais unidos estou preocupado com os palhões com os jovens nós temos poucos topógrafos mas vocês podem dizer ao secretário aos secretários nós janeiro onde estamos de feiras? vamos dar uma semana diga-nos lá aonde que o governo está pressionar o governo o governo é o que é detalhão diga-nos lá vamos ir lá demarcar vocês não podem demarcar? sim vocês não podem demarcar? sim custa acordar cedo você pôr um tapa aqui uma fita ali não pode ser que está gravando pode ou não pode? pode algumas vezes nós bloqueamos eu ponho uma pedra na minha frente ponho a outra como é difícil eu não vou conseguir morreu o jovem começa a fumar bebê bebê você joga uma dada assim cansado cansado jovem tudo oi oi jovem tudo oi oi portanto nós estamos convosco estamos ainda na função do administrador que outros colegas do governo estão cá mesmo que a gente vá sair tarde ou cedo nós estaremos convosco então usem-nos vamos trabalhar vamos trabalhar os combatentes já que tem um negócio de peixe de peixe tem um negócio de peixe se estão agir não estão esse nós não entramos mais negócio já está lá piscicultura então qual é o negócio que eu tenho? qual é? qual é? qual é? nós os jovens temos que fazer excursão tudo bem cá com o vídeo mas podemos fazer excursão podemos não ir todos alguns irmos aprender é o próprio da minha viagem o esse próprio da minha viagem eu não sei tudo eu também quero aprender os meus colegas já falam de outros coxos outros distritos devem aprender então eles também podem ir aprender o chefe do posto do aplão é estava organizado de tiro com os jovens da província eu não posso organizar de tiro com vocês e os meus colegas temos uma promenade eu também digo uma semana não há dinheiro meu irmão não há dinheiro um mês não há dinheiro mas talvez uma noite duas noites não podemos dizer uma promenade pois não é temos lá sentado de tiro um tema porque que uma bud tem casamentos de maturidade por que? é um problema esse porque que uma bud temos ruínas mas estamos a lutar mas ainda temos o que se passa? talvez temos que fazer isso como esse bagulho oi oi então a todos muito obrigado nós estamos juntos abenço vocês não terão nos HBC tanto assim ao governo nós como membro do governo temos sentido de missão ouveme sentido de missão nós aqui estamos a cumprir uma missão É meu dever, é dever de respeito, é dever de oposto. Se eu já trago em cair, nós também vamos cair. Digo oi! Oi! Obrigado! O trabalho da Secretaria Permanente, o nosso mais jovem, camaradas-membros do Comité Distrital da OXOTM, Carlos Conferencistas. Estivemos aqui, um pouco mais de oito horas de tempo, muito trabalho. Que julgamos que não foi em vão. Foi um trabalho árduo, mas com resultados. E a todos nós, parabéns. Parabéns aos membros do Comitê Distrital eleitos. Parabéns aos membros do Secretaria do Comitê Distrital eleitos. Mais parabéns para os membros do Comitê Distrital que cessaram. Por ser o último a falar, praticamente acabo escasseando palavras. Mas ficou a mensagem para os que cessaram, no sentido de continuarem a contribuir, a apoiar, para que este novo Comitê seja cada vez mais forte. Mostrando diariamente que a OJOTM é a organização mais antiga de Moçambique. Aos camaradas eleitos, esperamos muito de hoje. É necessário criatividade e inovação. Ficou aqui a mensagem da existência de muitos camaradas de reconhecido médico. que podem palestrar, que podem dar seminários para ti. Ficou aqui. Ficou aqui. Tchau.